Olá, tivemos um pequeno problema na entrevista com o professor Delfi Neto, mas vale a pena esse final que nós tratamos da relação entre taxa de câmbio, qual é a ideal taxa de câmbio, a relação entre taxa de câmbio, exportações e importações e com a questão da dívida externa. E fizemos uma correlação com o período que ele foi ministro da Fazenda, entre 1967 e 1974. Vamos então a essa questão. Então o que acontece? Nós tivemos, no momento em que eu vi que a nossa taxa de câmbio era uma taxa de câmbio competitiva mesmo. De novo, comparando os preços americanos e os preços brasileiros, nós fizemos o que se chamou um crawling pack. Então eu corrigia semanalmente, com uma tabela de números ao acaso, a taxa de câmbio. De que forma? Eu multiplicava a taxa de câmbio americana para a inflação americana e a taxa de câmbio brasileira para a inflação brasileira. Essa nova divisão dava uma nova taxa de câmbio, que era igual à anterior, porque eu tinha corrigido as duas inflações. Então eu tinha uma taxa de câmbio, o Brasil teve uma taxa de câmbio estável e competitiva durante dez anos, oito, dez anos, que só terminou quando... E terminou muito bem. E terminou com o Brasil crescendo muito depressa, sem dívida, o Brasil devia 12 bilhões de dólares em 74, e a reserva de 6 bilhões de dólares. Ou seja, você estava em uma situação muito confortável. A coisa desandou, na verdade, depois da crise do petróleo. E aí você perdeu... Hoje seria impossível. Pira também impossível por outros motivos. A economia mudou muito. Hoje você tem uma coisa completamente diferente do que você vive. Aquela política econômica que serviu naquele momento, hoje não servia mais, porque as condições são muito diferentes. Mas você tem toda razão. Durante sete, oito, dez, quase dez anos, nós não tivemos câmbio flutuante, não. Nós tivemos o que se chamava um crawling bag. Ou seja, uma taxa de câmbio fixada. Perfeita. Competitiva. Competitiva. Eu me lembro de um cartaz que tinha aqui em São Paulo, isso em 72, mais ou menos. É um cartaz de rua. Exportar é o que importa. É isso mesmo. E aqui a gente discutia. Porque as pessoas queriam proteção. E não compreendiam que quando você taxa a importação, você está taxando também a exportação. Porque quando você taxa a importação, você aumenta o custo interno dos produtos que você vai usar, dos produtos importados que você vai usar para exportar. É o que eu digo. Essas coisas todas estão ligadas. e é por isso que eu acho que você precisa... É sorte, talvez. É uma combinação de coisas. De repente, a sociedade se solidariza. De repente, a sociedade aceita. Eu nunca me esqueço. Quando, em 73, o Lula disse que pude comprar o meu Volkswagen. ou seja, você começou a produzir internamente, você foi produzindo um mercado interno em que aquilo que você estava produzindo começou a ser consumido aqui mesmo. Sim. Sim. E aí precisava ter um nível de rede interna para criar esse mercado consumidor. Exatamente. Foi tudo isso. Você cresce, cria o mercado interno. Agora, para sustentar isso, se você não tiver condições de sustentar uma vigorosa exportação, vai para o quebra. Quebra. Porque tem balanço. Porque, na verdade, não dá para viver de dívida. Eu sempre digo. O problema da dívida é que o credor, em algum momento, quer receber de volta o que bastou. Acho que vou para o ponto final. Esse é ótimo. Muito bom. Professor Antônio Delphi Neto, mais uma vez, agradeço o senhor, sua gentileza, as questões que o senhor levanta histórica, as análises da conjuntura econômica brasileira. E, na semana que vem, nos encontramos outra vez, então. Se Deus quiser, Vila. Estou te esperando. Está bom. Para mim, é uma grande alegria, uma grande alegria, o conforto e a tua inteligência. Obrigado, obrigado, ministro. Nos encontramos, então, semana que vem. Se Deus quiser. Até. Se Deus quiser.